Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais nesta segunda-feira. E a partir de hoje a Receita Federal disponibiliza o serviço que permite aos contribuintes consultar a relação de débitos motivadores da exclusão de ofício do Simples Nacional. O sistema, batizado de Civex, está disponível no portal ECAC no site www.receita.fazenda.gov.br. O Simples Nacional é um regime especial de tributação para as micro e pequenas empresas que reúne oito impostos em uma única guia de recolhimento. As alíquotas cobradas também são menores. E o Ministério da Fazenda divulga hoje o resultado primário do governo central para o mês de novembro, que é a diferença entre o que o governo arrecada e gasta. O secretário do Tesouro Nacional, Arna Augustin, vai comentar os dados daqui a pouquinho, às 21h30, no auditório do Ministério da Fazenda. Luana Karen, direto do Planalto.